Olá meninos e meninas que vão fazer o Enem nesse ano de 2022, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula de Sociologia. Olha só, já é nossa aula de número 21, Desafios do Mundo do Trabalho. Vamos discorrer, vamos ver na aula de hoje, tá ok? Eu sou o professor Clênio Vianem Amazoneto, sou um sujeito de pele clara, olhos e cabelos castanhos, os cabelos já foram mais castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta do projeto para o Enem 2022, uma camiseta jeans e uma calça bege. Estou aqui na TVE Porto Alegre, nos estúdios com o pessoal da equipe técnica. Atrás de mim tem um quadro, onde são colocados os slides, a exibição dos slides. E também conosco estão as meninas das Libras, a Suzana e a Lucimeia. Sempre lembrando também que essas aulas são montadas, enfim, são pensadas com o curador Jaysson Paulo Bossa, que nos acompanha, e também com a professora Lisiane, certo? Vamos lá. Antes de começar a aula, a gente está se aproximando do Enem. Acho que é importante nós começarmos algumas dicas para irmos fixando, evitar alguns erros clássicos que podemos evitar tranquilamente. Um deles, por exemplo, é estudar via decoreba. Não faça isso, a proposta do Enem é interpretação. É claro que vai precisar saber o nome de algum sociólogo, um filósofo, algum historiador, algumas datas é importante saber, mas não se aprenda nisso, não fica preso em relação a isso. A proposta do Enem é algo que você interprete gráficos, faça interpretação de textos. Então, vá pensando nessa perspectiva, nessa dica, não estudar apenas por decoreba para ir bem no Enem. Feito? Dado o recado, vamos lá. Então, os desafios do mundo do trabalho, sociologia partiu para sair em 2022. Olha só, gurizada, é de conhecimento geral o que a maioria dos consultores de recursos humanos recomenda para os profissionais nos dias de hoje. Veja só, invista tudo o que puder em sua carreira para garantir sua polivalência no mercado do trabalho. Isso é bem importante, né? Se nós pegarmos o pessoal da geração dos anos 70, 80, a gente o via, era comum que a pessoa havia se formado. Hoje, esse processo não existe mais. Esse processo de formação é constante e olha a importância da polivalência. Nesse, a gente vai discutir esses desafios do trabalho no século XXI, essas possibilidades de polivalência. Nós tínhamos, por exemplo, você vai encontrar nas nossas famílias, nossos pais, os seus avós, alguém que entrava na empresa, ele entrava na empresa e se aposentava na mesma empresa. Inclusive, era motivo de orgulho. Hoje, não. Hoje, esse mercado mudou. Existem outras possibilidades. Hoje, é outra pegada. Então, veja só, a importância da polivalência. Tchê, se você é engenheiro e sabe fazer uma comida legal, fique atento aí que no momento da vida poderá ser muito importante para ti. Então, olha só, não permaneça em uma mesma empresa, aquilo que eu falava antes, ou função por muito tempo. E esteja preparado para relações de trabalho temporárias. Essa também é outra característica muito forte do século XXI, essa questão do trabalho temporário. Mas é uma precarização do trabalho. Muitos trabalhadores acabam ganhando menos, enfim, essa questão dos trabalhos temporários, mas que é algo presente aqui no século XXI. Que valores estão em jogo com essas declarações? Quais são as influências em nosso caráter? Aqui nós temos o Sennet, que vai falar da corrosão do caráter. De que forma o trabalho influencia? De que forma essas perspectivas, essas leituras, essas teorias do trabalho acabam influenciando na vida do trabalhador, ou no nosso mundo da vida, né? De que forma isso, a partir do momento que nós não temos mais esse tempo de empresa que fica volátil, essas questões temporárias, como isso também se reflete nas nossas relações pessoais, certo? Então, um pouco disso vamos discutir na aula de hoje, bem bacana, acho que é importante você ter essa visão para o Enem. E aquela dica que eu te dei no início da aula, elas são perspectivas gerais. Aí você vai construindo, não vai decorando, mas vai memorizando, enfim, no sentido de conseguir interpretar, que elas poderão aparecer de diversas formas, aí você vai lá e tira a nota máxima que você puder no Enem, certo? E olha, para discutir também sobre esse tema, essa aula, essa problemática, eu vou convidar o meu colega de história, o professor Lucas, Lucas, que está aqui no estúdio da TVE, Lucas, seja bem-vindo para participar dessa aula de Sociologia, discutir um pouco, daí, rapaz, bem? Tudo bom, Clem? Te agradecer o convite, vou começar fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele curto, tenho uma barba mais comprida, também castanha, eu estou com a camiseta magenta do pré-Enem e uma camiseta preta de flanela. E eu vou falar um pouquinho sobre essa disciplina que estreou agora no Novo Ensino Médio, que é Mundo do Trabalho. E eu ministrei ela no início do ano, no Instituto Estadual Rio Branco. E o que a gente trabalha nessa disciplina? Ficou muito essa dúvida para alguns professores. E eu considero ela, então, um ramo, um braço da Sociologia, em que a gente vai focar, então, nessas questões do trabalho. É importante a gente tratar questões teóricas, tratar, então, por exemplo, de Karl Marx, de Max Weber, como se organiza a produção, como se organiza esse mundo do trabalho na nossa sociedade. Mas a gente também pode tratar questões mais práticas do cotidiano também. Então, a gente pode ajudar os estudantes, por exemplo, a se preparar para uma entrevista de emprego. Como é que a gente se porta em uma entrevista de emprego? Como é que a gente escreve um bom currículo? E é interessante a gente tentar aliar essas duas questões, o teórico e o prático. Eu posso também problematizar o currículo, problematizar uma entrevista de emprego. E a gente não vai ficar só nos clássicos da teoria, só no Marx, no Max Weber. Tem muitos sociólogos contemporâneos que têm reflexões importantes para a gente pensar o mundo do trabalho, como ele afeta a nossa vida. A própria questão da uberização, muito presente nos dias de hoje, e essa importância de ser uma disciplina também crítica. Não só para endossar o que existe no mundo do trabalho, mas também para pensar o que pode ser diferente. E aqui eu vou deixar aquela crítica, já vou aproveitar e fazer uma propaganda da minha aula sobre a Revolução Russa, em que a gente pegou aquele problema, será que o trabalho dignifica a pessoa? E a gente vai ver que o trabalho só vai dignificar o ser humano quando o trabalhador for dono do seu próprio trabalho, quando a riqueza que ele produz fica com ele. Então, ressaltar que essa disciplina nova do mundo do trabalho é muito importante, que a gente pode aliar a teoria e a prática com ela, e trazer essa reflexão para os alunos, para os estudantes. Como eu vou me inserir no mundo do trabalho, mas também como o mundo do trabalho vai influenciar, e muito, a minha vida. Até porque tem mudanças, não estamos mais num mundo tão estático, pós-Revolução Industrial. Você fala dos sociólogos modernos, acho que a gurizada é bom lembrar, dá uma estudadinha no Zygmunt Bauman, um polonês que morreu recentemente, e que retrata muito essa questão também do mundo do trabalho, do consumo, não é, Lucas? Isso mesmo, Clem. E aqui no Brasil também a gente tem sociólogos importantes, o Damata fala um pouquinho desse mundo urbano, mundo do trabalho, da própria cultura. Então, vários sociólogos aí para a gente dar uma estudada. Muito obrigado, Clem. Valeu, Lucas. Obrigado pela participação. E também um convite para vocês. As aulas do pré-ENEM são de todos os componentes curriculares. Por favor, assistam todos os nossos colegas, professores. E a de História Homem é para você assistir, é aprimorar nessa perspectiva. Olha o que o Lucas coloca. São perspectivas de interpretação, de compreensão, e não mais aquela questão da decoreba. Essa é a proposta do ENEM. Então, portanto, caminhe nessa linha aí para a gente se dar bem nas nossas provas. Vamos lá, olha só. O trabalho, galera, não era uma coisa assim tão amigável das pessoas, não. Tanto é que a origem do trabalho é tripália, um instrumento de tortura usado na Grécia Antiga, Roma Antiga. Por quê? Porque o trabalho nem sempre era uma coisa tão bacana. E foi preciso desmistificar em uma série de teorias e teóricos para mudar essa concepção do trabalho. Porque, olha só, o trabalho, principalmente na Grécia Antiga e no Império Romano, ele classificava as pessoas pelo trabalho. Vocês lembram, né? Os filósofos gregos eram os camaradas que iam para a praça, para a água, para discutir filosofia, porque eles tinham seus escravos trabalhando. Então, o trabalho braçal era algo pejorativo nesse período. Então, vejam bem, eram os escravos que faziam o trabalho braçal. Por isso, o trabalho manual, ele não tem essa perspectiva que ela tem hoje. Ele foi mudando no decorrer da história. Olha, os romanos, eles faziam várias distinções do trabalho, porque era uma forma, então, de classificar as pessoas pelo trabalho. E sempre o trabalho manual de forma pejorativa. E aí o trabalho intelectual, filosófico, era visto de uma forma mais glamourosa. Na Idade Moderna, aqui vai começar a Idade Moderna, que começa essa atividade, então, para dignificar que o trabalho é algo que possa dignificar o ser humano. E aí vão ter muitos discursos, comerás o pão com o suor do teu trabalho, e assim por diante, para que as pessoas se convençam de que trabalhar era algo importante para as suas vidas. Vamos ver como é que isso vai se consolidando na história. Aí, como o Lucas também falou antes, nós temos alguns sociólogos, teóricos, que vão estudar sobre o trabalho. Três deles, em especial, na sociologia, que se fixam fortemente. É o Emile Durkheim, Max Weber e o Karl Marx. São os três camaradas da filosofia clássica, da sociologia clássica, que discutem esse problema. Olha só, o Durkheim, ele não via o trabalho como um problema. Ele via o trabalho como um fator de coesão. O Durkheim é um dos fatores sociais, é como a sociedade, como os fatores sociais, como a sociedade influencia na pessoa. E ele, então, entende que o trabalho é um fator de união da sociedade, não é um fator divisor, como se pensava até Grécia e Roma. E olha o que ele comenta, que, de alguma forma, o trabalho vai unir as pessoas. De alguma forma, as pessoas vão ficar interligadas pelo trabalho. Ou seja, na solidariedade mecânica, que é aquela primeira forma de trabalho que nós já vimos aqui nas aulas de sociologia. É uma forma ainda bem primitiva, bem comunal. Ou na solidariedade orgânica, haja o trabalho mais específico, mais qualificado. Mas mesmo essa compartimentização do trabalho na solidariedade orgânica, obriga as pessoas a dependerem um do outro. Você pode observar, um consultório médico, um consultório dentário, cada um desses profissionais faz uma parte do seu trabalho. Então, ele coloca que, isso justifica para ele, tanto a solidariedade mecânica quanto a solidariedade orgânica era um fator que não dividia a sociedade, mas sim que mantinha a coesão da sociedade. Turma, ele também defende o seguinte, olha só. A questão das anomalias, quando houvesse exploração, mesmo nessa perspectiva de solidariedade, ele também chegou já a mencionar a questão, quando houvesse exploração dos indivíduos, era uma anomalia. Isso precisava ser repensado. Quando uma classe, um sujeito explorasse mais o outro, ele refletiu um pouco sobre isso, porque como era algo de coesão, se isso não estava ocorrendo, alguma coisa estava errada. Então, sempre, o todo sobre os indivíduos, o trabalho, o fato social, o todo, era o trabalho que era o fator de união entre os indivíduos. E aqui evitar o lucro. Se alguém começasse a ter um lucro exagerado, ele questionava isso, não era essa ideia do nosso amigo Emily Dorcaim. Já o Max Weber, olha o que o Max Weber vai discutir. Vocês lembram aqui, em 1517, a reforma protestante, Martinho Lutero, e essa reforma vai avançando. Nós temos o cristianismo, que condena lucro, usura, juros, para o cristianismo, são fatores que não poderiam avançar. A reforma protestante, com o Lutero, ele não chega a tocar muito nesse assunto do lucro, do juro, da usura, etc. Mas esse processo está em andamento. E aí vai ter um camarada aqui, chamado João Calvino, da Suíça, que vai aprofundar isso. O Calvino vai viver ali em 1660, e a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, ocorre mais ou menos em 1680, que a Revolução Gloriosa vai ser o símbolo da burguesia. Então, esse processo do trabalho, ele está em andamento bem acelerado. E aí o João Calvino faz esse processo, dos calvinistas, do seguinte, as pessoas são predestinadas à salvação. De que forma eu vou saber se eu vou me salvar ou não? Pelo trabalho. Então, é o trabalho que vai me levar à salvação. Então, se eu tiver sucesso no trabalho, eu irei para o céu. Seria uma pessoa predestinada à salvação. Então, é pelo trabalho que eu vou descobrir da minha predestinação. Então, portanto, essa proposta do João Calvino vem em encontro ao espírito capitalista. Essa proposta do trabalho. E para chegar a isso, esse espírito, esse espírito do capitalismo e a ética protestante, para mim trabalhar, eu vou ter que evitar bebidas, avadiagem, eu devo aproveitar o tempo, eu devo focar ao máximo, ter essa disciplina, ser assético para esse mundo do trabalho, que era uma proposta da ética protestante e que vem ao encontro do desenvolvimento do espírito capitalista. Então, o Max Weber faz essa análise, que vai ser a ética protestante um dos grandes propulsores do capitalismo. E aí, evidentemente, o trabalho começa a ter uma outra cara, uma outra perspectiva. Olha, uma vida regrada, autocontrole. Olha, a poupança, enquanto o cristianismo, no início do cristianismo não tinha essa perspectiva da poupança, aqui a ética protestante, o acúmulo, a poupança e o acúmulo é uma das características do capitalismo. sucesso nos negócios, trabalho árduo, disciplina, está dentro da ética protestante, porque seria pelo trabalho que nós nos revelaríamos se nós alcançaríamos a salvação ou não. Então, foi uma junção bacana que o Max Weber percebeu na ética protestante e no desenvolvimento do capitalismo, que tem muito a ver com a sociedade contemporânea nos dias de hoje. E são esses camaradas aqui, também chamados puritanos, que vão os caras que vão colonizar a América do Norte, ou boa parte delas, e por isso os puritanos e os americanos têm essa perspectiva capitalista, que eles, o American Way of Life, enfim, que eles preservam até hoje, vem mais ou menos daqui, desse período aqui, claro, com algumas modificações. Mas essa, então, é a visão do Max Weber. A ética protestante deu esse impulso ao sistema capitalista. Já o Karl Marx, vem um pouquinho mais depois, ele vai ligar muito o trabalho ao ser humano, à natureza do ser humano. Ele faz essa conexão entre ser humano e o trabalho. Aquilo que nós fazemos também nos faz. O trabalho é algo muito ligado à nossa humanidade, à nossa intelectualidade. Ele sempre fala que nós sempre pensamos o que vamos fazer. Então, é algo muito ligado à nossa natureza. Nós vamos fazer uma casa, mas eu preciso antes elaborar mentalmente essa casa. Para produzir uma aula, eu preciso também elaborar mentalmente isso. Essa é a perspectiva do Marx, essa relação mundo do trabalho e o trabalho. Por isso é importante você que está no período de escolha da sua profissão, levar em conta esse pensamento marxista, daquilo que nós fazemos, aquilo que também nos faz. O trabalho e a natureza humana estão muito conectados. E nós já vimos isso em outras aulas, só reforçando. O Marx, então, faz essa divisão entre os donos dos meios de produção, a burguesia, os donos dos meios de produção, terras e fábricas na época, e o proletariado, os trabalhadores, que são obrigados a vender a sua força de trabalho para sobreviverem. E todo o trabalho, ele tem um valor social, uma certa quantia de horas para ser feito. Mas como o burguês, ele compra o dia todo do trabalhador, o trabalhador produz muito mais, ele dá muito mais lucro do que a sua produção. Ele faz muito mais do que ele recebe. Por isso que essa é a chamada mais-valia. É aí que o dono dos meios de produção fica com o seu lucro. Por exemplo, o trabalhador levaria tantas horas para fazer um sapato, mas ele faz muitos sapatos por dia e o dono paga ele pelo dia todo. E é nessa diferença que chama-se a mais-valia, criada por Marx, que o burguês obtém lucro sobre os trabalhadores. Portanto, quantas mais horas de trabalho o trabalhador trabalhar, ele vai produzir mais lucros para o patrão. Assim também, quanto mais a tecnologia for influenciando no mundo do trabalho e eliminando o trabalho manual, também proporciona mais lucros. E é essa venda desigual, que o Marx vai criticar. E também na análise marxista, o processo da alienação é que o trabalhador não fica com aquilo que ele faz. Essa é uma perspectiva nova da Revolução Industrial. Mas pegar lá os artesãos, o artesão faz o seu produto, mas sei lá o produto que o artesão faz, no final do dia, ele tem aquele produto que ele fez para vender. Ele vai vender, mas aquele produto que ele fez, está com ele o seu trabalho, ele é dono do seu trabalho. E no sistema capitalista pós-industrial, o trabalhador não é mais dono do seu trabalho. Ele trabalha, faz o seu trabalho durante o dia na empresa, o seu trabalho fica para o dono e ele recebe um salário. Isso chama-se alienação. Essa troca chama-se alienação, de acordo com o Marx. E aí, para o Marx, essa troca é sempre desigual. O dono dos meios de produção sempre fica com a maior parte. Por isso, a alienação é um trabalho que não pertence ao trabalhador. Então, mais ou menos, essas três características, esses três camaradas aqui discutem o mundo do trabalho. Depois nós temos aqui, avançando, o Fordismo e o Taylorismo, que são formas de controlar o trabalhador, observar como o trabalhador poderia render mais, controlar o tempo, o ritmo da produção. O primeiro é o Taylor que cria esse processo e o R4 é o primeiro que coloca na fábrica da Ford. Então, os métodos, os movimentos, controlar o tempo de trabalho do trabalhador é o Fordismo. Na sequência, vem o Toyotismo, que é uma outra proposta. nos anos 70, que se torna muito forte esse processo da flexibilização, do toyotismo, ele era um engenheiro da Toyota. E ele observa algumas perspectivas da Ford e modifica essas perspectivas. Então, olha só, produção por demanda, a empresa não tem mais aquele estoque como a Ford tinha de carro, agora é por encomenda. Flexibilização da produção, terceirização de peças, de painéis, etc. Maior automação. O sistema é just in time, só faz por aquilo que já está encomendado. Também, o que mais? Controle de qualidade. Essa polivalência faz com que os trabalhadores circulem em várias partes da empresa. Eles vão entendendo a empresa de uma forma mais complexa do que na Ford, que o cara fazia uma coisa a vida toda. Um trabalhador polivalente. E aí, é nessa perspectiva também, dessa polivalência, dessa automação, que se instala o estado mínimo. Começa essa discussão nos anos 70, o estado mínimo, as privatizações e as flexibilizações das leis trabalhistas. Aqui está, por exemplo, o modelo toyotista, que vai impulsionar uma série de outros fatores, por exemplo, fast food, empresas na área da saúde, da comunicação. São empresas que saem do Estado e passam agora a ser privatizadas. Olha só, o estado transfere para o mercado. Ele tem esse impulso com o toyotismo, a partir dessa perspectiva do Toyota. Vendas estatais, os bens já não são mais tão duráveis, a exigência de profissionais qualificados, enfim, é outra perspectiva que acaba abocanhando toda a história, a proposta do toyotismo. Turma, nós temos aqui os anos 90, então, todo esse processo de automação, eliminação de empregos, empregos estruturais que estão se desfazendo, o desemprego estrutural, a informalização do trabalho, que eu coloco situantes, a uberização, essa flexibilização das leis trabalhistas, e aí uma precarização. Aqui uma reflexão minha, o sistema capitalista, ele provém do acúmulo de capital, é o princípio do sistema tradicional, o acúmulo de capital. A minha expectativa, o que vai acontecer? Porque nós passamos num momento em que, com essa precarização do trabalho, as pessoas estão acumulando menos. Então, é possível que ocorram mudanças no sistema capitalista. Eu vejo como inevitável porque as pessoas não acumulam mais. Quanto menos as pessoas ganham, a roda da economia gira menos. Olha só, segundo o IBGE, entre os 86 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, 37% eram trabalhadores sem carteira assinada no ano passado. São pessoas que passam a ganhar menos. Nós temos aqui, por exemplo, olha só, dados importantes. As mulheres, as mulheres, o ano passado, caiu o número de mulheres no mercado de trabalho, muito em função da pandemia. O número de jovens, olha, é 8,7%. Com a lei de cotas no Brasil, aumentou 89% a presença das pessoas negras no mercado de trabalho. Mas, mesmo assim, vejam só, os negros são apenas 2,4% na ocupação da direção de fábricas hoje no Brasil. E aí, algumas perspectivas, a necessidade de políticas de capacitação, formação e ações afirmativas para o mercado de trabalho. Vamos a algumas questões do Enem, olha só. Essa aqui, trazendo que os movimentos que vêm modificando as relações de trabalho, guardam relações com a implantação de um novo padrão de acumulação, com raízes no chamado toyotismo, que teve lugar no Brasil, especialmente a partir dos anos 90, em paralelo com a intensificação da abertura comercial e financeira. A exposição da economia à competição internacional contribuiu para a incorporação de processos de reestruturação produtiva, os quais flexibilizaram o mercado de trabalho, o aumento da liberdade dos empregadores na contratação e demissão da mão de obra e introduziram novas tecnologias que tornaram obsoletos certos postos de trabalho, desemprego estrutural. Em relação às consequências do processo descrito dessa flexibilização, é incorreto, isso também temos que prestar atenção sempre na formulação da questão, então, olha, é incorreto, a flexibilização do mercado de trabalho obrigada as pessoas a ter maior nível de especialização? Não. Alternativa B, a perda dos cargos industriais para automação sempre resultou na criação de um número maior de postos de trabalho que o de desempregados. Então, essa é a alternativa incorreta, é o contrário, olha, C, em países emergentes a liberação da mão de obra da indústria somou-se, verdade, nos países desenvolvidos promoveu a migração da população ativa para o setor terciário, sim, promoveu, então, a incorreta é essa aqui, a perda de cargos industriais para automação sempre resultou na criação de um número maior de postos de trabalho, não, um número menor de postos de trabalho. Outra questão, o sistema organizacional do trabalho denominado de toyotismo é uma resposta à crise do fordismo dos anos 70 que nós falamos, é correto afirmar que o toyotismo se caracteriza pela rigidez na produção, não, nós vimos que é flexível, não é? Vamos às outras alternativas, a C, por ter sua origem no modo de organização do trabalho de uma indústria automobilística da China, não, Toyota era Japão, lembra sempre disso, pela produção em massa, pois o consumo condiciona toda a organização da produção, não é mais produção em massa, é por encomenda, alternativa E, pela adoção de uma organização produtiva verticalizada voltada para a produção somente de itens necessários, não, então, a alternativa correta é a alternativa B, por ter um trabalhador qualificado e polivalente e pela produção atender às particularidades das demandas e não mais uma produção em massa, certo? Então, algumas alternativas, algumas questões para você pensar, enfim, e problematizar mais esses teóricos que nós trouxemos aí para você aprofundar as questões e eu fecho com uma frase do Confúcio, escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia da tua vida. Meus queridos alunos e alunas, um grande abraço, continue estudando e nos vemos na próxima aula de Sociologia. e nos vemos